Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é só um vídeozinho rápido galera, e é um vídeozinho mano, uma novidade pra vocês né Não galera, se liga, antes de começar a vida do crime, deixa eu falar com vocês galera Que lá no canal do LSR Gamer galera, tá saindo vida do crime também, a vida do trincaxão mano A visão do trincaxão galera, é a mesma vida do crime que passa aqui, é o mesmo universo Mas com a visão do trincaxão, fala aí seu cuzão do caramba, trincaxão seu otário É galera, é isso aí RDS, você vai morrer ou eu que vou morrer Não sei quem vai morrer cara, e quem é esse, quem é esse outro cuzão aqui, fala aí, fala aí quem é você Quem é você seu otário? Ah mané, não, não, é o maior rapaz, tá doidão? Maior? Irmão do menor? Tu é o cuzão que falou que vai matar eu e o trincaxão? Vai virar churrasco Pode crer então, quero ver se tu vai conseguir matar Isso aqui é um triângulo amoroso, eu acho Galera, o vídeo de vida do crime saiu agora 6h30, lá no meu canal, no canal do Leandro galera, no canal do LSR, tá aí na descrição, beleza? 7 horas mano, olha pra você ver, assim que acabar, esse daqui vai sair lá no canal dele, o retorno do fudido galera GTA 5 online, vida do crime, o retorno do fudido, não é não Leandrão? É isso aí meu brother Leandrão não, trincaxão cuzão E logo logo lá no canal do Rafa galera, ou do irmão do menor, esse cuzão aqui ó, que vai morrer logo logo, vacilão Vai não, vai não Logo logo ele vai começar a série dele lá também galera, com a visão do maior né mano, que é o irmão do menor, beleza galera? Então por isso eu tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal deles aí, que tá aí na descrição galera São os primeiros links aí na descrição, beleza? Do canal do maior e no canal do trincaxão mano Pra vocês tá acompanhando a vida do crime, entendeu? Que vocês vão entender melhor galera Porque tá acontecendo coisa que tá saindo lá no canal do Leandro, que não tá saindo aqui no meu canal Mas vai interferir na vida do crime daqui, beleza? E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês mano, é que entrou uma nova integrante aí no grupo galera A que vocês estavam tanto pedindo, beleza? É uma menina, quem é, quem é, quem é? Fala aí pra mim trincaxão É galera, é uma menina, vai causar nesse mundo aí mano, vai causar E aí, e aí vai ó, o que que você achou? Eu achei que você saiu muito bem hein Muito bem galera É, quem entrou galera pra tá fazendo o papel aí dessa menina mano Foi a Caniflays mano, o link do canal dela tá aí na descrição também Junto com o canal do trincaxão e do canal do menor, beleza? Então peço pra vocês tá se inscrevendo lá E fortalecendo mano, vamos explodir galera Vamos chegar lá em peso com a hashtag no último vídeo Vim pelo RD e quero ver a série vida do crime mano, beleza? Então é isso aí mano, salve aí seus dois cuzão que eu vou matar rapidinho Salve aí galera Salve aí galera, até mais Falou galera, fiquem aí com o vídeo, eu espero que gostem, abraços Fui